Oi gente, última notícia da noite, que amanhã eu trabalho cedo. Olha a cara de urso panda que eu tô, desculpa gente, é que hoje tá corrido demais o dia. Mas é uma notícia bem rápida, vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Lazy Hoppe mantém bens bloqueados pela justiça do Paraná. Ai, mais uma, logo é ela na cadeia, povo, logo é o Lindbergh, não sei nem falar o nome desse cara, tão complicado. Segundo a decisão, o objetivo é garantir o pagamento de uma indenização de R$ 162.199,53 ao secretário de saúde do Paraná. A bonitona teve os bens bloqueados, olha que maravilha, eu vou ler aqui pra vocês a notícia bem curtinha. A senadora Gleisi Hoffman teve o bloqueio das contas determinadas pela justiça do Paraná nessa quinta-feira, dia 5. A decisão é do juiz Maurício Doutor da 8ª Vara Civil de Curitiba. Segundo a decisão, o objetivo é garantir o pagamento de uma indenização de R$ 162.199,53, 3 ao secretário de saúde do Paraná, Michele Caputo Neto. O valor é resultado de uma ação movida em 2008 contra a parlamentar por causa de um comentário no blog pessoal dela. Tem quinta-feira melhor que essa? Não tem. Gente, amanhã, Lula preso, dia de pagamento, a Gleisi Hoffman com os bens bloqueados, gente, 2018 tá maravilhoso.